Ontem os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado analisaram uma denúncia do Sintese sobre o pagamento da GEARC, que é a gratificação de estímulo às atividades relacionadas a convênios. O sindicato questiona a diferença de valores do pagamento desta gratificação. Põe na tela aí. A matéria entrou na pauta de votação desta quinta-feira do Pleno do Tribunal de Contas. O conselheiro Clóvis Barbosa, relator do processo, apresentou o parecer da denúncia formulada pelo Sintese acerca de supostas irregularidades no pagamento de gratificação de estímulo às atividades relacionadas a convênio a servidores que desempenham atividades em diversos setores da Secretaria Estadual de Educação. De acordo com o conselheiro, o processo é do ano de 2011, mas as gratificações vêm sendo pagas utilizando esse formato desde o ano de 2004. Tem razão o Sintese, porque é uma gratificação em que a lei criou essa gratificação, chamada GEARC, para os servidores da Secretaria de Educação que trabalhassem em convênios. E um decreto que regulamenta essa lei permitiu que o gestor concedesse essa gratificação em valores variáveis. E isso não é possível. Isso não é permitido pela Constituição e pelo ordenamento jurídico brasileiro. A matéria ainda volta a ser discutida. Isto porque o conselheiro Carlos Pina pediu vistas do processo. Naturalmente ele tem algumas dúvidas e vamos aguardar então um novo julgamento. A matéria ainda volta a ser discutido.